No vídeo de hoje vamos fazer uma receita que além de econômica, e olha que isso é raro hoje em dia, viu? É muito saborosa! Pois é, hoje nós vamos fazer o sobuco, que é popular por diversos nomes nesse Brasil Zó afora. Xambari, o Xambão, Xambari, não importa. A versão que a gente vai fazer hoje é com cerveja e na churrasqueira. Tem como dar errado, meus amigos? Já tô chegando aqui na churrasqueira, bora nessa então? Apertem os cintos e... Então vamos nessa simbora pra essa receita. Eu tô aqui hoje com uma bela peça de ossobuco lá da Swift. Aliás, bora começar com treta por aqui? Comenta aqui embaixo qual a sua cidade e qual o nome desse corte por aí. Agora chega aqui. Olha que lindão esse corte que vem da canela do boi e nessa parte aqui do osso tem um tutano que dá muito sabor. Um absurdo de bom. A molecada pira por aqui. Pra começar eu fiz cortes nessa membrana que envolve na lateral pra ele não emborcar durante o processo e ficar lindão no final. Aqui vou com pimenta do reino em grãos e amassei igual o Luciano fez com a gente. Bora começar a temperar essa peça. Eu comecei com sal. E depois a pimenta do reino que vai ser aí no pilão. Tempera dos dois lados, belê? No capricho, major. Aqui vem o primeiro pulo do gato. Vamos enfariar levemente essa carne com farinha de trigo. Essa mãe ajuda a acertar na textura final do molho boladão de cerveja escura e ainda criar uma crostinha especial. Confia no pai. Eu faço no capricho dos dois lados e depois bato pra tirar os excessos. Vai ficar desse jeitinho que você tá vendo, major. Bora acelerar o passo. Se liga aqui onde é que a gente vai fazer hoje. Olha esse bizu. Vamos lá. Aqui eu preparei o molho começando com um chablau de azeite. Depois adicionei a manteiga. Aqui estamos em fogo médio. Então taquei a cenoura e deixei ela dar uma leve dourada por dois minutinhos. Aí adicionei alho poró e cebola. E deixei por um minutinho até dourar também. Em seguida eu abri no meio e adicionei o alho. Depois aquele louro cheiroso que não pode faltar e misturei bem. Então eu entrei com o molho de tomate. Eu tô usando o pelado, mas você pode usar o que você preferir. E agora vem o segundo pulo do gato. Cerveja escura. Eu usei a da Colorado. E isso aqui, meus amigos, vai trazer um sabor absurdo nesse preparo. E claro, eu dou uma bicada também porque eu não sou bobo, né? Depois eu adicionei água. Mas se você tiver um caldo culinário de carne, fica ainda melhor. Fica dito. Aí eu acertei o sal e deixei cozinhando em fogo baixo enquanto preparo a carne. Agora se liga nisso aqui. O terceiro pulo do gato é levar a carne pra selar em brasa forte. Isso mesmo. Isso vai fazer com que ela pegue um gostinho de churrasco e ainda vai elevar ainda mais o patamar dessa receita. Ó, aqui eu selei por quatro minutinhos de cada lado em brasa forte. Capite? Agora chega perto aqui e se liga nessa crostinha de sabor. Ela vai dar um up sinistro no resultado final. Depois disso, já levei a carninha marota seladinha no capricho junto do molho. Eu misturo bem e vou deixar cozinhando em fogo baixo por três horinhas. Aqui é o segredo. Paciência, meus amigos. Se você quiser usar a panela de pressão pra agilizar, tudo bem. Morinha tá pronto. Mas eu confesso que sou fã do sabor final quando esse preparo é feito lentamente e todos os sabores que estão aqui dentro se integram. É coisa de louco, major. Ah, quando passou uma hora e meia, eu adicionei mais 350 ml de cerveja escura. Pra não ressecar e ficar molhadinha do jeito que o papai gosta. Agora aqui passaram as três horas e na moral, se liga nisso aqui, passa. Esquece. Eu só finalizei isso aqui com um pouquinho de cheiro verde bem picadinho por cima e tá pronto. Agora trago um pedaço aqui e vamos ao teste. Será que presta mesmo? Pra começar, se liga como ficou a consistência do molho de cerveja escura. Fenomenal, né? Sem falar do aroma maravilhoso que tá por aqui. Ah, se vídeo tivesse cheirinho, vocês iriam pirar. Agora, e a maciez? Mostra aí, major. Rapaz, a faca não faz nem força. Desmancha fácil, papai. Ó, se você tá curtindo essa receita, comenta aqui embaixo o desmanchou. Só pra eu saber mesmo. Tamo junto, viu? Pra finalizar essa refeição maravilhosa, servir com uma polentinha, que é um clássico junto com esse corte. Já aproveita pra curtir esse vídeo e seguir aqui no canal, que isso me apoia a trazer mais receitas como essa pra vocês. Tamo junto nessa? Ó, esse aqui que eu tô mostrando agora é o tutano. Ele tá assadinho e eu gosto de colocar ele por cima da carne assim. Fica coisa de outro mundo. Pra combinar com esse prato, nada melhor que uma boa cerveja e eu servi com a Demoiselle da Colorado. Agora eu vou aproveitar e eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho